Fala galera, aqui quem? Fala vagabundos com mais um vídeo de Fortnite. Tamo aqui numa partida solo pra tentar buscar a nova Shotgun, mano. A Shotgun lendária lá, na real tem épica também dela. Eu não vi épica ainda, só vi lendária realmente. Mas enfim, vamos lá buscar a nova Shotgun. Vamos cair aonde, mano? Vou cair lá na cabana solitária, mano. Ali é o esquema. Cabana solitária. Se eu não tiver solitária, eu vou quitar, hein. É, propaganda enganosa. Vamos lá, hein. Só vamos lá. Eu joguei o modo Blitz antes e, tipo, no Blitz eu não achei, mano, a nova 12. Eu acho que, pelo modo ter vindo antes da 12, a 12 não tá no modo Blitz, né. Então... Então sei lá, né. Tipo, eu não achei. Eu joguei umas 5 partidas no Blitz ali. Eu não achei de cheto nenhum. Ah, 12 e nova. Tomara que... Agora aqui no modo normal eu acho, né. Vamos lá. Eu não vi ninguém caindo aqui, mas... Enfim. Salvamos. Ok, não tem um baú aqui. Só pra ferrar com minha vida. Tá, não veio ninguém, né. Espero que não. Espero que não. Tem um baú aqui, ok. Pelo menos um baú na nossa conta. Vem, vem. Sub, ok, ok. Mano, esse conjunto de sub com pump até que é bom, mano. Até que é bom. Mas eu preferi ainda fazer tática com pump. Que é melhor, né. Nossa, mano. Três pump na mesma casa. Cê é louco? Cê é louco, mano. Vou pegar aqui o rifle. E a cachorrada tá louca aqui, hein. Deixa eu botar aqui, hein. Minha pumpzinha verde. E é GG, né. E é xixi. Opa, meu quarto verde. Aí eu quero. Aí eu quero. Ainda não encontrei aqui a nova 12. Pelo que me falaram, ela é meio que a mistura da pump, né, com a tática. Tipo, é um pouquinho mais lenta que a tática. E tem um dano um pouco maior que, tipo, a tática e rumo a escapar. É o intermediário das duas. É o intermediáriozinho. Cê é louco, mano. Tá tendo carnaval aqui na rua quase. Tanto barulho que estão fazendo. Vamos lá. Acho que não cai ninguém aqui, então. Poderíamos lutear até de bozo. A safe tá perto. Então tamo de buenas. Vou pegar esse baú aqui. Depois eu pego a tática. Opa! Eu quero esse rifle de caça, hein. Pegar aqui a tática. Agora eu tô galudo. Agora eu me sinto bem, mano. Com duas 12 assim, dá pra jogar de buenas. Hum, escudão, hein. Aí falou minha língua, jogo. Vamos lá, mano. Eu gosto dos rifles de caça. Tipo, eu gostei do estilo... No começo eu não tava gostando, mas... Agora eu tô até curtindo o estilo dele. Bacaninha, bacaninha. Pena que eu erro tipo 90% dos tiros que eu tenho, tá? Mas enfim, é a vida. Vou roubar o cito aqui. Mano, os cachorros tão muito... Como é que eu caí? What the fuck? What the fuck? Hum, escudão. Ah, eu já pego. Você quer ver o que tem aqui dentro? Se tiver... Tá. Não tem escudinho, então... Vamos pegar o escudão, né. Aqui em cima. Até achei que eu não tinha luteado lá, mas é a minha sub que eu deixei lá em cima. Agora vamos na torre. Acho que é o último lugar aqui pra lutear desse lugar. Mas eu não entendo, velho. Ninguém vem aqui, mano. Eu acho bom esse lugar. Ele tem auto-lute. Tipo, olha no campo do mapa, mas... Geralmente... Eu tô falando de sério, mano. Geralmente a safe do mapa fecha pra esse lado aqui do mapa. Tipo, fecha... Opa. E sim. Fecha pra esse lado aqui, mano. Nunca é lado alto. Eu não entendo, cara. Nunca é lado outro lado. Óbvio, vim uma sniper lendária. Quase. É, outro escudão. Tá valendo, tá valendo. Só vamos pegar o balucito. Slurp, M4 verde, tá? Não quero nada. Já tenho tudo. É. Não ia ter nada mais interessante pra nós. Realmente tá difícil, mano. Você é louco, cara? Nossa, mano. Coitado da casinha. O cara arregaçou com a casinha. O cara arregaçou, mano. Realmente tá difícil encontrar alguém, né? Tá difícil encontrar alguém nesse jogo, meu amigo. Alguém, por favor. É aqui, hein? Aqui na cidade. Aqui na cidade. Vamos lá. Tomar cuidado só pra ninguém chegar na treta. Só vamos. Meu Deus, mano. 90 minutos pra achar um player na partida. Se o cara já não vazou, né? Se o cara já não vazou. Parece que eu tinha visto ele lá no fundo. Ah, tá ali. Ok. Desce daí, ursinho. Toma. Olha o ursinho, mano. O cara que vem ruxar pra cima de mim. Por cima. O cara que é a Scarlightson. E agora sim. Sniper Scarlightson. Deixa eu me curar aqui, hein? Usar meu... Escudoncios. Ficar full... Full escudo. Tem uma mesinha aqui, né? Uma mesinha com vinho aqui pra nós. Hum... Escudinho ou escudão? Tem quatro escudinhos ali, mano. É... Eu vou pegar escudinho. Quatro escudinho melhor que um escudão. E a nova 12, mano. E eu fiquei olhando pra essa coisa e eu achei que era a Scar, velho. E eu achei que era a Scar. Meu amigo. É, o tiro dela é, digamos que... Um pouco mais lento que a tática, né? Tem um escudão aqui, mano. Calma aí. Deixa eu pegar esse escudão aqui, então. Pegar outro escudão que tá aqui. Aí, 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 aí togala. Ursinho nos deu... A 12 nova, mano. Encontramos, então, a famosa 12. Nova 12. Então, eu acho que não tem no modo Blitz, não. Porque eu ganhei umas cinco no modo Blitz, mano. Mas... Eu ganhei umas duas e, tipo... Eu não encontrei essa 12 de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Então, só, vamos. Vamos lá pegar aquele drop. Que eu tô afim de pegar um item de... Explosão, sei lá. Uma bazuca, se é bom. Uma bazuca. Eu tô com medo de tirar minha tática, Azul. Porque... Sei lá, mano. Essa nova 12 não é tão rápida assim. Mas, enfim. Vamos lá pegar o drop. Ver se alguém vem aqui nos incomodar. E eu faço um caminho... Mano, eu passei na frente deste depot e não encontrei ninguém, mano. Que é algo incrível. Sempre quando eu passo em deste depot, eu encontro alguém, mano. Nessa partida eu não encontrei. Foi um milagre divino. Nossa, mano. Eu jurava que eu vi um cara por aqui. Pegar aqui o dropzinho. A safe tá aqui do lado. O dropzinho. Construir... Ah, nem precisa construir, mano. Construir é o caralho. Ninguém aqui mesmo? Hum... Nossa, granada lendária. E aí? Ah... Não, né? Não ou sim? Não, não vou pegar. Não vou pegar, mano. Se fosse bazuca, eu pegava. Mas lança a granada agora, eu não sei. Vou ficar com duas 12 mesmo. E uma sniper, né? Quem precisa de lança a granada quando tem sniper? Sniper? Tô ficando brabo já. Não encontro ninguém. Tem 11 players. Eu e mais 10. E... Eu não encontro. Mas o crown de Kingwood tá contando todo mundo, hein? O cara já levou uns 5 ali. Pelo menos. O muniçãozinho aqui de rifle não faz mal pra ninguém, né? Não faz mal pra ninguém. Você é louco, mano? O cara tá matando... Tirar água. Opa! Ah, ali no telhado, tá. Já até avistei. Já até avistei. Vamos ali pegar o cara? Não tô com muito material, mas dá pra você virar. Deixa eu vir aqui pelo lado. Cadê você? Ah, o cara vazou já. O cara tá ali tretando. Ah, o cara pulou de jump. Ah, não vou atirar, senão o cara vai... Me ver? O cara pulou lá pro fundo. Você é louco? Você é o pe... Ah, o Twitch tá lá, hein? O carinha tá lá. Ih, mano. Ah, fodeu. Tem um maluco construindo base aqui. Me fudi. Tô numa posição muito ruim agora. Preciso ficar aqui, mano. Ficar strafando aqui aquele cara ali do morro. Porque, mano, tem um cara de base aqui atrás de mim. E esse cara aqui. Eu tô no meio. Se os dois começarem a atirar em mim, eu tô morto. Então... Vou ter que... Me concentrar aqui um pouquinho, mano. O cara não me viu, eu acho, né? Chegou alguém do lado, eu tô morto. Se pelo cheto ou não. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Vem. Nossa, mano. O cara me acertou. Fio da mãe. Fio da mãe. O cara me acertou o tiro. Sério. Subi, então. Subi, então. Não, não. Matrolei. Toma! Nossa, mano. Foi massa essa, hein? Toma até a ondinha aqui, ó. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cura essa cara lendária. Fogueira. Tem 12 roxos aqui. GG, hein, mano? Deixa eu vir curar aqui. Rapidones. Rapidones. Manos. O cara jogou bem. O cara jogou bem. O cara jogou bem. Quase que eu tomei. Era o Twitch, né? Acho que era. Meu amigo. Meu amigo. O tigre dessa nossa 12, não sei quanto que tirou, mas foi uns 20, por aí, mano. Jogou no cantinho dele, né? Show. Tem que abastecer minhas armas, né? Carregar as armas. Tem mais nada ali pra eu pegar? Na real tem material. Um materialzinho aí pra eu pegar. Agora sim. Nossa. Full tudo agora. Full tudo, manos. O cara não tinha bazuca. Isso que eu achei estranho, né? O maluco será que ainda tá naquela base? Ele fez a... Mano. Vontade de destruir aquela base é grande. Tirar essa parede de madeira que ele fez. Não sei porque diabos se fez uma parede de madeira. Mas é isso aí, né? É isso aí, né? Tomar cuidado aqui com as costas. Mano. Aquela base do maluco tá sendo sustentada por dois... Duas paredes. Ah, eu não vou atirar porque eu sou um cara legal. Se eu morrer pra ele eu vou ficar puto, hein? Tem um drop bem do meu lado. Os caras tão tretando lá no fundo. Eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Vou pegar esse morrinho aqui. Não, não atira em mim, cara da base. Bah, foi legal contigo. Foi legal contigo, cara da base. Se tu não atira em mim eu vou ficar bolado. Beleza, se a safe der aqui eu tô bruto. Tô bem na safe. É o único morro que tem, né? Aqui na safe. Então se der aqui eu tô brutal. Tem aquele cara lá. O maluco matou um cara aqui embaixo. Não sei se matou, mas tá um tretando por aqui, hein? Se eu tivesse uma sniper. Tô sem sniper lá. Ah, eu larguei minha sniper lá embaixo, né? Cara, como que eu sou burro. Como que eu sou burro. Larguei minha sniper lá embaixo. Tô com duas doze. Trolei, trolei. Vou pegar o drop aqui. Porque... Não tem ninguém por aqui. Nossa, que drop merda, hein? Que isso? Foi aqui debaixo. Que isso, mano? O cara tá aqui embaixo. Nossa, tomou. Meu. Caramba. Calma. Não. Por que eu peguei a doze azul? Nossa, a granada. Agora sim. Agora sim. Agora sim, mano. Ó, a doze é boa, hein? A doze até que é boa. Mano. Ai, chão bugado. Na real, escada bugada. Trolei, trolei. Na real, eu que tô bugado. Ele tá mirando lá na base, mano. Não atire em mim, seu safado. Esse morrinho não deu na safe. Tô bolado, hein? Tô bolado. Pelo menos agora eu tô com um cem de escudo. O cara tá mirando em mim, né? Dá pra ser um pouco feliz, hein? Mais um escudão. Vem, vem, vem. Ah, mano. Não veio nada, meu Deus. Doze drops mais bosta da minha vida aqui. Meu amigo. O cara não tá na safe, não, hein? Eu sei que o cara não tá na safe. Se ele ainda estiver na base, né? Eu não vi ele saindo, pelo menos. Tá na base lá ainda. Mas tem outro cara. Tem ele mais um. O cara vai ter que sair de lá, hein? O cara vai ter que sair de lá. Deixa eu até preparar aqui. Um no ar ainda. Tomou um tiro no ar. Tem que vir, vai ter que vir. Tomou. Aí já perdeu uns 70 de dano. Meu Deus, eu tô com 108 munição de lança-granada. O que que é isso, cara? Eu nunca vi isso na minha vida. O que é isso pra vocês? Acho que não vai nem chegar lá. Ah, tá sem shield já. Mano, 108. 106 agora, né? Além, chega lá. Tomar cuidado que tem outro cara aqui. E eu também. Acho que ele vai estar embaixo de mim. Ah, não chega. Chega sim. Ué. Cadê o cara? O cara tá aqui embaixo, mano. Ou é outro cara? Ah, agora eu tô bugado. Acho que é isso aí, mano. O cara sumiu dali. Mano, eu vou lá pra safe. No jump. Lá pra safe. E tem um cara aqui. Ah, e tem um cara aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus. Não venha. Não venha pra cá. Mano. Essa 12 não é tão rápida assim, mano. Deixa eu me rilar aqui. Cara, tem aquela lentinha essa 12. Não é tão boa de usar sozinha não, mano. Sei lá. Não é tão rápida assim. Mas deu pra matar o cara. Meu Deus. Quase que eu morri por rateado. O cara não jogava muito bem, ó. Distrorei aquele jumpzinho. Aí é GG. Eu juro que eu nunca vi alguém ficar com mais de 100 munição de lançar granada. É a primeira vez que eu fico e... Opa. O cliente tá aí. O cara tá na brisa. Ah. Tomou. Tomou, mano. Vitóriazinha aqui. Apenas 5 kills, mano. Pô, demorei pra achar os caras, hein. Demorei, mano. Mas o que importa é que eu achei a nova shot, a nova 12. E, mano, primeira vez que eu jogo com ela, mas... Sei lá. Eu não achei tão boa assim, sinceramente, mano. O dano dela não vi muita diferença em de uma tática. E é mais lenta, parece. Não sei, vou ter que jogar mais com ela pra saber direitinho, beleza. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E, mano, o objetivo do vídeo completo. Que era pegar a nova 12 e conseguir a vitóriazinha, mano. Enfim, usa aquele abraço. Vocês veem o próximo vídeo. Valeu. E eu fui.